O PACV questionou os direitos de importação e aumento de 200 contos na importação de veículos como uma medida penalizadora para os cabo-ferdianos. Para o primeiro-ministro, a medida visa estimular a entrada de veículos elétricos que são isentos de impostos, enquadrada na estratégia de substituição de viaturas do Estado e de transportes rodoviários por veículos elétricos para atingir metas climáticas e reduzir dependência das energias fósseis. Relativamente a direitos de importação, aumento de 200 contos na importação de viaturas, é uma medida que o governo toma para penalizar imigrantes, para penalizar operadores calvardianos e consumidores calvardianos. É uma medida que o governo toma sem discutir, porque nós ali no Parlamento, PAICV, Flávio Governo, Matalteira, Teto da Dívida, para que aumenta impostos na Cabo Verde. E é como promete, abaixa, portanto, o IVA no turismo para 10%, é como promete, retira 10% do gasólio e a Flávio Governo aumenta da desimportação. E, surateiramente, aumenta 200 contos na importação de viaturas. A argumentação que é dada ali, Manucré e faz importação de viaturas elétricos, catacolhe, é que não tem um problema de base para resolver. Tudo que o Calvardiano tem, entende que mesmo não tem viaturas elétricos, mas a produção de licitário em Cabo Verde, na Eletra, é feita para combustível fóssil. Ou seja, como é possível, se no catacolho de transição energética, na base, não também dá na Calvardianos, mas não sabiam que viaturas elétricos, para fazer transição energética, não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, ali, a minha timão no bolso de contribuições de Cabo Verdeano, daquela que eu se crer, é aquela, portanto, que eu se faço. Relatamente ao imposto especial do consumo, os imigrantes estão isentos desse imposto, que foi uma sobretaxa de 200 contos, desde que seja para regresso definitivo. Sobre a mobilidade elétrica, é evidente, cada um pensa pela sua cabeça. A senhora deputada desconstrói tudo aquilo que é uma tendência hoje, atual, mundial, da ação climática, de reforço de energias renováveis. Nós precisamos que a Eletra tenha menos necessidade de eletricidade, suportada por energias convencionais, de combustível fóssil. Uma empresa que já tenha um conjunto de viaturas em fase de aquisição, mas que fez essa encomenda na base da lei, em vigor antes do Orçamento de Estado de 2022, manterá a aplicação da taxa de imposto de consumo especial sem a sobretaxa. Isto é vigora para contratualizações e aquisições depois de 1 de janeiro de 2022. Iaços e taxas estão isentos de pagamento dessa sobretaxa. Quais são as diligências que o seu governo está a fazer, negociações que estão sendo feitas para nós termos os nossos barcos, ou barcos dos países que fazem parte também do CDAO ou de outros, a navegarem e a termos uma ligação marítima para Dakar, para Abidjan, Guiné-Bissau, ou seja, nessa integração regional ou falando diretamente do CDAO. Primeiro, não há transporte se não há transações. O nível do comércio é muito fraco. Estamos a falar do nível do comércio de Cabo Verde com o país da CDAO, dos países da CDAO com Cabo Verde, mas estamos a falar de intracontinente. É fraco. E essa fraqueza existe por algum motivo, não é só por causa do transporte. Há barreiras diversas e há constrangimentos diversos de mercado, de organização, de logística. Só Cabo Verde, unilateralmente, não conseguirá tomar a iniciativa de colocar em linha marítima um barco para esses mercados. Enquanto não se resolver esses problemas, primeiro, de constrangimento, segundo, o corredor, o tal corredor, é que exige a rentabilidade das operações. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.